Tá sozinho? Sozinho não, o pessoal tá ali em cima. As meninas estavam aqui vendo filme, eu tava vendo filme no cinema, aí elas foram pro apartamento novo que elas pegaram, Gabi e Duda, se mudaram pra cá. Todas as pessoas até hoje que eu recebi na minha casa quiseram se mudar pros Estados Unidos. Todo mundo que eu recebi aqui em Los Angeles, uma coisa quando você vem pra cá turistar normal e outra coisa quando você vem turistar e vem aqui comigo e conhece as pessoas e vê como é morar aqui no geral e me ver morando aqui. Tudo bem aqui também, a qualidade de vida aqui é... E todo mundo quis se mudar pra cá. Todo mundo quis se mudar pra cá, todo mundo se mudou pra cá. Menos o John já morou aqui, cara. John tem, sei lá, green card. John morou aqui sete anos, sei lá, seis anos. Então, tecnicamente, ele também já morou aqui. E possivelmente pro futuro deve morar aqui também, né? John fala inglês igual ele fala português. Muito bem, e já morou aqui, rapaziada. John tá no RJ, só vivendo. Mandou mensagem de madrugada, madrugada daí, né? Aqui ainda era meia-noite, onze da noite. O John vive, filho. Não dá pra acompanhar o John. Não dá pra acompanhar o John. Não dá pra acompanhar o John. Tem gente que chega assim, fala pra mim. Eu conhecia aqui um cara que era doido, pra ter uma ideia. Doidaço, cara doidaraço. Na casa do... Eu postei, eu tava num... Brunch. Porra, Brunch é foda, né? Mas era o nome do bagulho, Brunch. E... E eu conheci um cara lá que era bem doidinho. Eu falei, nossa, esse cara é maluco pra caralho. Aí eu tava conversando com ele e ele falou, Ah, eu também conheço um brasileiro que é muito louco. Pô, porra, se esse louco tá chamando um brasileiro de louco. Aí eu pergunto, quem? Aí ele, John, John. Eu, que John? Aí ele, John Vlogs. Aí ele, para. Aí eu, para, 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 para. Aí ele tirou foto comigo e mandou pro John. Eu falei, é impossível acompanhar esse cara. Tipo, o louco que eu encontrei não acompanhava o John. O John, ele chega. A gente... Eu já fui pra uma... Isso já aconteceu, já contei pra vocês. Foi pra uma festa. Eu acho que o John fez live o dia inteiro. Bagulho da Blaze. Veio de São Paulo no dia. Tava lá no Rio, na minha casa. Aí de noite a gente foi pra uma festa. Virado da festa. Ele falou, vamos pular de paraquedas. Eu falei, John, tá de sacanagem? Maluco, de forma alguma. Eu tinha morto na cama, seis da manhã. E ele foi pular de paraquedas. Ele voltou do pulo de paraquedas. E ele chegou pra mim. Vamos agora numa churrascaria, não sei o quê. Minha mãe tá aí. Aí eu, você não dormiu ainda. Tipo, ele bateu na minha porta, entrou. Não, John, não vou. Não vou pra isso, tá maluco. Deixa eu dormir. Aí eu continuei dormindo. Aí ele voltou da churrascaria. Tô indo ali pra casa de um parceiro meu que tá rolando, não sei o quê. O John vai dormir. Aí ele voltou de noite. Vou dar uma descansadinha pra gente sair mais tarde. E eu revivendo ainda do dia anterior, tá ligado? Aí, bum, e a gente saiu mais tarde. E a gente saiu mais tarde. Eu não sei como. Não sei como. Esse vive, tá, rapaziada? Esse vive. Johnzinho.